E um dos shows mais aguardados para a sétima Feincos é da dupla Vitor e Léo. E eles estão aqui do meu lado agora. Olá, rapazes, boa noite. Eu gostaria de saber, primeiro aqui, conversando com o Vitor, terceira vez em Tobarão, como é que está a expectativa para o show, o pessoal todo lá fora, esperando vocês, várias fãs? Expectativa ótima. O pessoal aqui nos recebe muito bem. A ideia é trazer um show mais empolgante, mais cheio de energia, para retribuir. As outras vezes em que viemos e fomos tão bem recebidos, tão bem entendidos, tanto artisticamente quanto de forma pessoal, foi muito bacana. Aqui em Santa Catarina é um privilégio cantar sempre, pela forma como entendem a nossa arte, a nossa linguagem. E esse assédio dos fãs, é legal de lidar? É, ele é uma consequência de uma aceitação positiva do trabalho. As pessoas absorvem bem a ideia de emocionar através da música. E o assédio, eu acho que ele advém disso, a curiosidade das pessoas. Isso atiça. Então, a gente recebe com respeito, com atenção. Ok. E agora, conversando um pouquinho com o Léo, então, vocês mineiros, um estado belíssimo, mas Santa Catarina, mexe com vocês, é um estado belo também. O que vocês acham, principalmente também aqui do nosso município? A gente adora aqui. A cultura, a educação é diferente, o povo sabe participar do show, sabe? Dificilmente a gente tem uma briga, alguma confusão. As pessoas cantam, nos recebem muito bem, tem um carinho especial com a gente. E a gente admira muito o povo do Sul, sabe? É um país realmente que sabe viver em harmonia. É um estado que sabe viver em harmonia, o pessoal do Santa Catarina. Perfeito. Então, hoje o pessoal só pode esperar o de melhor aí pra vocês no show, né? Claro, a gente sempre sobe no povo com a intenção de fazer o melhor show da carreira, né? A gente quer arrancar sorrisos, passar boas energias, emoções e acrescentar algo, que não seja simplesmente escutar uma música. As pessoas possam voltar pra casa melhor do que chegaram. É sempre a nossa intenção, é somar de alguma forma na vida das pessoas com o nosso trabalho. Obrigada, então, rapazes, pela entrevista e um ótimo show hoje. Obrigado. Aline Araújo, para o Câmera Aberta.